Olá, malta! A primeira etapa, eu fui no cartório onde eu fui registrada e pedi a certidão do nascimento, inteiro teor e a certidão do livro com cópia reprográfica. A seguir eu vou mostrar a de inteiro teor para vocês verem. Aqui consta desde o nascimento até o casamento. Tudo registrado certinho. Esta é a cópia do livro reprográfica. Do lado esquerdo do livro e do lado direito escrito reprográfica. No meu caso, o cartório deu cinco dias, mas eu mandei um e-mail pedindo para que se estivesse pronto, me comunicasse. Eu levei na segunda, na quarta, já estava pronto e já fui buscar. Segunda etapa, eu levei aqui no cartório da minha cidade o requerimento impresso, assinado, lá na frente do escrivão. E reconheci firma. Daí o RG foi autenticado. O antecedentes criminais eu fiz pelo site, mas ele falou que não precisava autenticar, que era só apostilar. Mas eu não vou apostilar lá. E aqui, ó. Aqui é o impresso, para vocês verem como que é o reconhecimento de firma. O RG autenticado e o antecedentes normal do site. Onde eu tirei. Eu tirei pelo site. E entrei em contato com o cartório em outro estado. Porque no estado de São Paulo é muito caro. É R$109,00. E não onde eu vou fazer é R$35,00. Quem quiser saber por que, ou quiser detalhes, é só mandar e-mail para mim que eu respondo, tá bem? Eu não vou colocar aqui nada sobre isso. Envie a apostila esses seguintes documentos. A apostila diária. Certidão de nascimento e eroteor. Certidão do livro. O requerimento assinado, reconhecido firma para fazer o apostilamento. O RG. Autenticado. E o antecedentes criminais, feito no site, para mandar apostilar. Eu vou mandar em outro estado. E, por favor, sigam nosso canal. Ative o sininho. E dê um like. Obrigada. Beijos. Assim que enviar o Senex receber, postarei as outras etapas. Continue me seguindo. Beijos. Tchau, tchau.